A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, Salmo 23, essa palavra do dia maravilhosa de hoje e hoje também vamos fazer essa oração do Salmo 23, então neste momento ore comigo O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum, porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Glória a Deus Como é bom saber que o Senhor, Ele é o nosso pastor Podemos descansar em Deus Nada vai nos faltar A sua casa está abençoada debaixo das bênçãos do Salmo 23 A sua família está abençoada debaixo das bênçãos do Salmo 23 A sua vida está abençoada debaixo das bênçãos do Salmo 23 Você neste momento vai digitar AMÉM Vai pronunciar com a sua boca AMÉM Pois o AMÉM significa que assim seja Então você está abençoando a sua vida Você está declarando que você é um vencedor E que o Salmo 23 está trazendo todas as bênçãos de Deus para a sua vida E aí o Senhor tem bênçãos sem medida para você Pois você é um filho amado de Deus Você é o amigo de Jesus Então você só pode ser vencedor Todo aquele que está em Deus Ele é vencedor Amém? Então nesse dia se alegra Enche o seu coração de alegria Pois você está sabendo Que você é vencedor Que você é filho amado Que você é vitorioso E que tudo que você for fazer hoje Já está abençoado Vai tranquilo para o seu dia Pois nada nem ninguém vai te deter Pois aonde o Senhor abençoa Ninguém pode amaldiçoar E você está abençoado neste momento Em nome de Jesus Fique na paz do Senhor Jesus E eu peço a você Que compartilhe esse vídeo Com o máximo de pessoas possível Para que mais pessoas sejam abençoadas Debaixo das bênçãos do Salmo 23